Música Ultimamente o José Pedro vive assim, pensativo, contando os dias. É que o garoto de 14 anos está de malas prontas para participar da 7ª edição da Copa Roraima, representando o Santos de Manaus. Mas essa não é a primeira vez. No ano passado, ele já esteve presente na competição. Aqui no Meninos da Vila de Manaus, a maioria dos jogadores é novado. E o José Pedro aproveita a experiência que teve para dar dicas aos companheiros. E às vezes o pessoal fica muito nervoso com o negócio de ser televisionado, né? Aí a gente tem que falar para eles que a gente tem que deixar isso de lado, né? Senão o pessoal quer driblar muito e tal, a gente tem que passar esse prédio. Aqui entre a galera, o meia-direita tem um apelido do jogador argentino com. Conta aí para a gente, Pedro, de onde veio esse apelido? Quando eu fazia futsal lá na minha escola, no primeiro dia, o meu treinador que me deu de compra, porque eu tinha um cabelo grande, sim, eu parecia muito com ele. Entre novatos e veteranos, o objetivo aqui é só um. Eu espero que a gente seja campeão, lógico, né? A gente se preparou muito para esse ano e espero que a gente saia campeão desse torneio. O técnico do time avalia a primeira participação no ano passado. Para corrigir os erros, para que esse ano o time conquiste o título. A participação foi boa, nós chegamos até a semifinal, né? O primeiro ano de participação na competição, então a gente fez um levantamento, foi muito boa a participação, uma competição de alto nível. Hoje em dia posso dizer que é a maior competição da região norte, de base, né? E a tendência é cada vez mais melhorar, né? Crescer e junto com isso melhorar o nível técnico também das equipes. Outro veterano é o goleiro Ayrton. O ano passado foi o ano de aprender um pouco mais e adquirir experiência. É que os times de lá já são bons, já tem muita raça, muita vontade, jogam bem, muita qualidade de jogo. Para esta edição de 2016, o Santos do Amazonas vem reformulado com muitos jogadores estreantes. O time está bom, né? Tem boas qualidades. Eu estou bem, estou meio machucado, mas vou tentar dar 100% lá de mim. E o meu treinamento de goleiro foi muito pesado, puxado. Foi na Ponta Negra, na areia. Foi muito bom. O grupo da primeira participação, da primeira edição, que nós participamos, né? Era um grupo que já vinha jogando junto há mais de um ano, né? Era um grupo muito usado. Esse grupo a gente montou agora. É um grupo novo, mas com atletas de grande potencial. Tem alguns que foram ano passado, no caso do goleiro Ayrton e do Conca, o Meia, né? Então, esses aí vão dar muita força para a gente, pela experiência que eles já têm da competição. E como é que a equipe se preparou esse ano? Como é que foram os treinamentos para participar da Copa Roraima? Nós participamos já de outras competições, né? Já na nossa programação, justamente para preparar para a Copa Roraima. E os treinamentos são diários, né? Treinamos todos os dias, parte física, parte técnica, né? E agora dando os últimos ajustes aqui para chegar bem na competição. Ok, uma equipe nova, como você falou, formou agora recentemente. Mas como é que você pode definir como é que está a equipe? A equipe está muito bem preparada, né? Uma equipe muito bem aguerrida, vai marcar muito forte, vai chegar para brigar por título. Uma equipe nova, mas com uma vontade muito grande de ser campeão. A equipe aí ficou no Grupo A, né? Tem times de Roraima, dois de Roraima e um da Venezuela, né? Como é que já estudaram aí os adversários? A equipe da Venezuela chega a me ter medo ou não? Vamos tomar. Nesta edição da Copa Roraima, os meninos da Vila caíram aí no Grupo A. São dois times de Roraima e também mais um da Venezuela. Segundo o técnico Davi Filho, este é considerado um dos grupos mais difíceis, o famoso Grupo da Morte. Que é o time da casa, né? Que geralmente sempre chega nas competições. O time da Venezuela é um time muito forte também, a gente já procurou saber alguma coisa dessa equipe. E o time do Fluminense também de Roraima é um time da casa e com certeza tem uma boa equipe. Então é uma chave muito difícil que a gente vai ter que jogar muito para poder classificar. Esta vai ser a primeira participação do Gabriel Miranda. Ele que é do interior do Amazonas, quer chegar na competição para deixar sua marca. É a primeira participação na Copa Roraima. Eu vim do interior para cá para morar com meus pais em Manaus. Eu estou muito feliz porque é a primeira participação minha na Copa Roraima. Aí estou lutando por meu sonho, que é ser jogador de futebol. Amazonense, eu fui campeão com Manaus daqui. Eu fui campeão também na Compensa, Alvorada. Este campeonato aí que tem aqui em Manaus. E a família, como é que vai ficar na torcida? A família vai ficar feliz, né? Tomara que seja campeão para quando chegar em casa ter uma festa. A família vai ficar feliz, né?